E aí galera! Em 1904, a Marinha Brasileira deu um tapa no visual, investindo em navios de guerra super poderosos. Mas por dentro, a história era bem diferente, viu? Os oficiais mandavam num estilo bem ultrapassado mesmo, e os marinheiros sofriam com trabalho pesado, comida ruim, soldo baixo e castigos corporais. A maioria dos marinheiros era de origem humilde, pretos e mulatos. Recrutados na marra, eram tratados como marginais, como se fossem bagunceiros. Enquanto isso, os oficiais, todos brancos e de famílias ricas, viam esses caras como se fossem escravos. Durante o treinamento na Inglaterra, os marinheiros brasileiros perceberam que as condições de trabalho deles eram muito piores do que as dos marinheiros de outros países. Isso deu coragem para eles lutarem por dignidade e tratamento humano. Em 22 de novembro de 1910, a tortura de um colega foi a gota d'água. Os marinheiros do navio Minas Gerais se revoltaram. Sob a liderança de João Cândido, o Almirante Negro, a revolta se espalhou rapidinho para todos os navios na Baía de Guanabara. Eles mandaram uma mensagem para o presidente Hermes da Fonseca, com exigências bem claras. Fim dos castigos corporais, aumento do soldo, melhores condições de trabalho e anistia pela revolta. Depois de quatro dias de negociação, o presidente cedeu, desde que os marinheiros largassem as armas. Eles cumpriram a parte deles. Mas aí veio a traição. O governo federal ignorou a anistia e puniu os marinheiros com expulsão, prisão e deportação para a Amazônia. João Cândido e mais 17 marinheiros foram presos na Ilha das Cobras, onde só ele e um outro companheiro sobreviveram aos maus tratos. Apesar do final trágico, a revolta da Chibata foi uma vitória. Os castigos físicos foram abolidos e as condições de trabalho melhoraram. O Brasil se tornou a terceira potência naval do mundo. A revolta da Chibata é um marco na luta por justiça e igualdade. E essa história nunca deve ser esquecida.